E aí galera, aqui é o Centro Nacional de Paraquedismo, essa é a Queda Livre, eu sou o Cassiano Boi e estou aqui com a Cissa. E aí Cissa, beleza? Vem aqui, conta pra mim e pra galera que está te vendo aqui na televisão, o que você veio fazer aqui em Boituva? Fala pra mim. Parabéns, veio no lugar certo. E aí, está com medinho? Mostra as mãos, vamos ver assim. Não mesmo? Depois você olha lá nesse vídeo. Então, quem está aí pra te assistir, que não teve coragem de soltar, apresenta pra nós aí. Chega aí, chega aí, vai lá dar um beijo, porque vai que acaba a bateria da filmadora, velho. Calma aí, né? Isso aí é o amor de estar no ar. Tá olhando aí, Cissa, tá alto? Tá, tá altão? Tá, tá alto. Tá chegando, hein? E aí, tá bem. Mais, mais alto, melhor. Mais alto! E aí, mais alto. E aí, tem que estar aqui, vai lá carinho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.